E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de A Estátua de Defensa E é gente, como eu falei pra vocês, em primeira mão vou trazer a grande update que aconteceu agora, meia-noite É gente, é como vocês sabem, esse jogo sempre acontece muito tarde E eu vou estar falando sobre essa atualização a partir de agora, beleza? Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho pra mais vídeo de A Estátua de Defensa Porque hoje vamos trazer aqui um super código, mas tudo sobre a atualização, com novos personagens de Banner Z Aí ó, tipo essa Fire Taxion, então já vou tentar pegar né, quer dizer, já vamos pegar esse personagem aqui Tomara que a gente, ó já peguei gente, que é a Fire Taxion Então é uma personagem muito incrível, então é uma personagem 6 estrelas que vai te ajudar demais Lembrando que essa update foi muito e muito top Já vamos tirar aqui o Mandara, porque eu tô transformando o Mandara 7 estrelas Assim que eu tá trazendo, eu vou tá trazendo um vídeo pra você Assim que eu fazer, vou estar trazendo pra você um vídeo incrível desse personagem, incrível que é o Mandara Como vocês estão vendo, eu tô com pouco Star Dirt né, com pouco Star Dirt Como vocês viram no meu último vídeo também, eu simplesmente peguei e simplesmente farmei muito XP Então já coloco o personagem logo no level 175+, e vou estar trazendo showcase ao final do vídeo, beleza? Então já vamos clicar aqui, 1, 2, 3, pronto, ok, confirmar, confirmei, já tá 6 estrelas com level 175+, E agora eu vou falar sobre atualização e vou estar trazendo o código O código é simples, você clica em CETICS e vai colocar esse código aqui, beleza? Um código sensacionalmente muito bom, 140 Stardust Você precisa de exatamente de um level específico pra ele, né? Porque assim, vamos lá, opa, vamos aqui, vamos clicar aqui, ó Registro de atualização, vamos colocar o código O código é TRADEUPDATE, coloca aí, ó, TRADE, TRADE, TRADEIN, UPDATE TRADEIN, UPDATE, um código sensacionalmente muito bom, pronto Do jeito que tá aí, ó, você precisa de, no caso, ó, 6 minutos, no caso 10 minutos pra você colocar o código TRADEUPDATE Então, o código 140 Stardust e 8600 gemas Então, é, 140 Stardust e 8600 gemas Vou copiar aqui, porque aí eu copiando, gente É, quando der o 6 minutos eu coloco de novo e esse código vai estar funcionando Então, registro de atualização, novo código, novo centro de negociação Adicionado apenas para negociação TRADE no chat de texto do Roblox Então, novo centro de negociação Então, agora, ó, é, apenas para negociação TRADE no chat de texto do Roblox É, aqui também, qual é o código? TRADE, UPDATE, como vocês estão vendo aqui E também aqui, ó, é, adicionado apenas para negociação Três reprisos de Stardust, adicionado a rotação, né É, nova mecânica passiva de unidade conhecida como TYPER, BUNNER Que é adicionada para a formação alimentar A unidade, bem como duas vezes mais de dano ao inimigo Novo sete estrela, é, gente, novo sete estrela aí, como eu falei para vocês Não humano Nullifier, disponível no Glouteder Então, disponível no Glouteder, como eu falei nos últimos, nos últimos vídeos Sete estrela não humanos Nullificador especial obtido na evolução Então, na evolução Novo colar misterioso, envolve token É, gente, muita coisa veio aí, ó Na Glouteder de shopping Novo livro de Andy, envolve token na Glouteder de shopping Também, novo dez humano, seis estrela na loja De, é, Manoplas Novo apala chard, disponível para reivindicação ao vencer É, o, é, ao vencer as seguintes zonas de sete estrela Para criar uma princesa apala de sete estrela grátis Precisa apala de sete estrela grátis Zona estrela juvenil Zona, é, estela guerreiro espiritual Zona estelar bruta Jury, é, gri, zona estelar Irmão zonas estelar Zona estelar de linhagem lendária Zona estelar de série Não, não mudamos, né É, não mudamos Novo star zone E ulti zone Adicionar também Como recompensa Stardust Novo patch face de cinco estrelas do banner Y Adicionar Adicionar também, né Então, vamos clicar aqui Deixa eu ver aqui Vai que no banner Y tem esse Ó, é patch face, ó Já tem, gente, ó É, já foi adicionado aí Esse novo personagem Já vamos conseguir pegar aí Ó, não peguei ainda Vamos lá, Marco Drummond Então, ó É, patch face É, novo, é Também É, novo patch face de estrela do banner Y Adicionada Pronto Não peguei Meu Deus Vamos lá, ó Ó, aí patch face Personagem de cinco estrelas Então, ó Ele foi adicionado no banner Novo patch face de cinco estrelas Ele foi adicionado Chance de obter patch face brilhado no banner Nova está estratégica Fada Z banner Nova estratégia Vamos clicar em recente também Recente Vamos clicar Aplicar Vamos aqui, ó Patch face Novo patch face aqui Evolução Ixi, preciso de cinco Ultra token Curse E mistério X cubo Então É, é Nova estratégia É, fada Z banner Z seis estrelas Adicionado Eu consegui pegar aqui É, esse personagem aqui Já consegui pegar o personagem Seja estrelas Vamos, Marco Drummond Preciso de cinco, mano Será que eu enchi minha mochila Rapidão? Rapaz do céu Mas vamos tentando, né Vamos tentando Não consegui mais Vou conseguir só aquele Mas aí, quer dizer o que? Isso quer dizer que tá difícil Mas aqui, esses personagens Eu coloco Já pro patch face mesmo Ó, mais um Vamos lá Mais um Vamos lá Mais um Marco Drummond É fácil Pegar esse banner Desse personagem de cinco estrelas Vamos clicar aqui, ó É Chance de obter estratégia Fada brilhante No banner Patch face Pode ser despertada Em patch face De seis Eu tô falando o nome Que tá no jogo, gente Beleza? O nome que tá no jogo Pra galerinha já ficar ligado Aí Porque senão a galera Vai dizer Ah, Marcos Você Como é que é isso? Eita, meu Deus do céu O que é isso? Vou gastar minhas Minhas gemas Tudo E não vou Porque Deixa eu ver Quantos que tem agora Vamos lá Deixa eu clicar aqui Marcos Drummond Ainda tem a mochila A mochila tá boa Então Vamos clicar em evolução Dois de cinco Falta muito 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 Então Benção de princesa Apala de sete estrelas Já foi transferido Sete estrelas Benção do fundador Sete estrelas Então Benção de princesa Apala Sete estrelas Já foi definido Vai, Marcos Drummond Tem que usar o sempre Pronto Ó Já vamos conseguir Outro pet face Ó Agora mais um Agora só vai ficar Faltando um Pronto Agora só mais um Por favor consiga Antes de Dar o pit Né Vamos lá Marcos Drummond Pet face Ainda não Então É Benção de sete Star Burkid Também foi adicionado Sete estrelas Voltou o personagem É Maribu Sete estrelas Ó Pronto Consegui Agora Vamos dar Marcos Drummond Ah Vamos gastar o pit Logo Ó E outro Agora quando Tá dando pet Do pit Né Sempre use O mouse E aperte Muitas vezes Que você consegue Pronto Última vez Então Personagem foi adicionado Estrela do senhor Vampiro Adicionado Benção de estratégia De fada De seis estrelas Também adicionado Fuzileiro naval Leve seis estrelas Polido Série Bufaro Seis estrelas Bufaro É Bufado Seis estrelas Línea Editor O orgulho divino Também aprimorado Pico Fossa De seis estrelas Aprimorado Sode Os Sonic Seis estrelas Polido E também Cogido Alguns problemas De estrutura De itens Então Já vamos clicar aqui Já vamos aqui No banner Spation Olha Eita Peraí Que é isso Marcos Vamos clicar aqui Opa Petface Recente Aplicar Cadê o petface Pronto Envoluir Pronto Série de cinco Só precisa de Simplesmente Obter na Glouted Shopping A O curso Eners School Na Na Coisa E o Mistérios Cubo Então Eu preciso de isso Tudo aí Pra estar conseguindo Aí Então Vamos lá Spation Sumo Vamos aqui No banner G Não tem nada A ver De nada De nada É o Demo Fight Três Vamos tentar Pegar Esse Demo Fight Peguei um É o que Essa mochila A gente Vai encher Rapidamente Pronto Vamos sair Aqui Daqui a pouco Eu faço Já o personagem É pra trazer Um showcase Desse personagem Da Gautlite A gente tem que fazer Gautlite Deletask Pronto Agora Vamos lá Gente Como vocês sabem Ainda não acabou O evento Vai acabar Rapidamente Amanhã Já peguei A fight Eu vou trazer No próximo vídeo Uma showcase Ver características Vamos lá Ó Aqui tem O Mandara Aqui tem É o Zoro Voltou Aqui tem O Super 17 Já voltou Também Aqui tem Vamos lá É É Meu Deus do céu Ó Voltou Gente Ó A Gigamesh Pra quem queria O Gigamesh Voltou Também Voltou Nagato Gigamesh Deixa eu ver Aqui Voltou Ó Como eu falei O Gojo Como eu falei O Vedita Voltou Voltou Também O Abarai 6 estrelas Deixa eu ver Aqui quem é Que voltou Também Ó O Kolojatinha O É o Munch Ó O Munch A Kined Será que eu já tenho Acho que Deixa eu ver Munch Munch A Kined Ah já tenho Eu sempre falo Com o nome Às vezes Eu erro o nome Dos personagens A galera Nossa Marcos Eu não entendi nada Mas é isso Gente Ó Voltou Esses personagens De todos Então é isso Vamos colocar o código De novo Pra vocês verem Ó Vamos lá Colocar Codes Trade Update Colocou Trade Update 140 Estardante 8.060 Gemas E aí Esse código Que está funcionando Perfeitamente Pra vocês Agora estou Com 261 Stardust E preciso Formar Muito mais Pra já Conseguir pegar Esses próximos Outros personagens E também Pra estar Evoluindo Com essas Missões Aí Beleza Então é isso Deixa o like Compartilha Inscreva Ativa o sininho Pra mais vídeos De El Estátua Defensa E valeu Tchau 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 Tchau